E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera estamos aqui para o capítulo 3 da nossa série de Delivery from the Pain E nesse vídeo de hoje eu arrumei um jeito de conseguir gravar o som do jogo e falar em tempo real, ou seja, não vou precisar mais narrar, vai ficar muito mais dinâmico a gameplay, acho que vai melhorar bastante Vamos lá, no último episódio a gente tinha feito o meio que o tutorial, passamos o início ali, e estamos aqui agora com o Freeman, nosso personagem A gente desbloqueou as coisas aqui de dentro do abrigo e tal, e a gente tem algumas coisas para fazer, né Que é chegar, se não me engano o objetivo da gente é chegar no... naquele lugar onde estão os soldados, alguma coisa do tipo assim Bora primeiro ver aqui o que a gente tem, a gente tem bastante suplementos, temos aqui peixe enlatado, carne enlatada, álcool Cigarro, nossa tem o sistema desse jogo que é muito bom, comidas aqui, algumas armas, a gente tem um bastão de beisebol, bastão de ferro, uma adaga, um cutelo Temos pano, ferro, madeira, fio de cobre Aqui a gente pode, o bom é que esse armazen aqui a gente pode separar, tipo, só material, apenas comida, coisas de medicina, usáveis, combate e tal Eu vou passar algumas coisas para cá, eu quero ver meu personagem como tá Vamos ver aqui... aqui tem as nossas estatísticas e tudo Temos aqui o mapa, que eu não sei ainda como funciona o sistema de mapas aqui Eu quero saber como é que eu faço para, tipo, trocar de roupa essas coisas, vamos abrir a mochila Temos aqui... ah, esse aqui eu não posso usar, provavelmente, bora desmantelar, então eu transformei pano Agora eu te consegui alguns panos, vou guardar esses panos que eu te consegui Vou guardar isso aqui O que vai ficar na minha mão aqui Essa adaga eu vou guardar Esse aqui eu acho que eu não posso guardar porque eu não tenho espaço Mas eu vou substituir isso aqui Eu vou pegar esse aqui Como é que eu faço para pegar isso? Eu tenho que arrastar Acho que eu vou levar um bastão Nossa, mas acho que eu vou levar um bastão Ah, tem que clicar duas vezes e a gente pega Beleza, eu vou levar comigo esse facão Esse bastão aqui Vou levar dois desses de comida aqui Vou pegar esse aqui para fazer curativo Acho que eu preciso de... Ah, é quatro, vou pegar quatro Acho que eu preciso de um de cara para poder fazer o curativo Vou levar aqui Isso E vou levar essa... Isso aqui, bebida esportiva Eu acho que... Só esse aqui é o suficiente Ah, é não, eu não vou levar coisa para fazer curativo não Se eu tiver precisão de curativo eu volto para casa nas pressas E eu acho que no meio do caminho eu consigo resolver E eu só comi de coisa aqui Eu vou comer logo aqui Pronto Vou pegar mais um de comida aqui Vou levar... Acho que os quatro que tem aqui tá bom Vamos ver aqui Aqui é a cama Aqui a gente tem acho que um rádio Vamos ver aqui Se puder dar o fora daqui Posso ser o Superstar Ah, não é que eu posso cantar a música Eu não quero O que é isso aqui? Calma Isso aqui Isso aqui é um guia Acho que tudo que a gente aprendeu Vai tá aqui, ó Como lutar Atributos Estado escuro Depois eu vou ler tudo com cuidado aqui A gente tem um sistema de vigor Sistema de saúde Que é aquela pílulazinha ali Causa doenças Ataque de zumbi Comida ruim Medicamento excessivo Recupera Clique no item de personagem E use isso para procurar Um sistema de fome Sistema de vigor Que é aquele olho E sistema de humor O vigor e a fome ficarem amarelos O humor ficará ruim O humor será reduzido mais rapidamente Quando os estados ficarem vermelhos Recupere Comer Para recuperar Comer comida Ou ouvir música Aquece espelho o fogo Toma medo, etc Ok Sistema de disciplina Zumbis serão loucos à noite Não saia depois das 6 Ou você poderá morrer Presta atenção na parte vermelha do relógio Significa quanto tempo Que leva até você voltar para casa Depois das 16 horas Você será atacado Por grupo de zumbi No caminho de casa Você pode sobreviver Se tiver sorte suficiente Viver neste mundo O tempo é muito valioso Não perca tempo Quando você pode sair Foi por isso Quando a gente estava fugindo lá Que a gente deixou Morgan Para trás A gente tomou ataque no caminho Então era isso Temos aqui a loja de livraria Que a gente pode aprender A construir as coisas Fabricação básica E o sistema de costura Olha aqui O sistema de armas Que a gente pode construir Acho que aprendendo Isso aqui aos poucos Para depois ir E aprimorar Uma escada de anotações aqui Notas Ainda estou muito animado Realmente A fortaleza humana Está longe Mas tem esperança De iluminar o caminho Eu irei para lá em breve Ou seja Tem que ir para a fortaleza humana Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Isso aqui Aqui no caso de cara Aqui a gente aprende E aqui a gente constrói Coisas de combate Bora ver o que a gente pode aprender Aqui para Instalações Pior que eu não sei por onde começar Exatamente A prenda está aqui Nesse caso de fabricação Para criar Vou estudar isso aqui A prenda isso aqui Fabricação Vamos aprender aqui Costura Quando eu estiver aprendendo isso aqui Vocês podem perceber Que o tempo ali em cima Passa na velocidade gigantesca Ou seja Os minutos que estão aqui É consumido no nosso relógio Temos aqui Culinária Mas primeiro Eu preciso Saber construir um braseiro Eu preciso construir um braseiro Para poder Química Eu preciso fogão de cozinhar Trabalho com metal Eu preciso de Ter fabricação básica Arquitetura Agora aqui de combate Tem algumas coisas Que eu preciso aprender A construir Eu vou aprender A construir um bastão Para ser necessário Porque eu acho que Basicamente Eu vou precisar Apenas de madeira Isso aqui Eu preciso de Muito mais coisa O básico mesmo É coisa de arma de fogo Para aprender a fazer Uma arma de fogo Eu preciso de Trabalho mecânico básico E de estação de fabricação Dois Por enquanto não Ah Mochila pequena Costura Precisa aprender costura Vamos lá Costura especializada Vamos aprender A costura especializada Que a gente vai precisar Fazer mochila Eu pretendo fazer Uma mochila melhor Vamos para a fabricação Precisa Eu vou estudar tudo O máximo possível Aqui Eu tenho que ver Também para o meu personagem Não acabar morrendo Nesse meio tempo Eu vou aprender Todos os tipos De fabricação Aprender um A dois Vamos aqui Para a costura Fabricação Precisa Essa aqui Eu preciso de Estação de fabricação Nível dois Vamos ver aqui Estação de fabricação Reparar Não Amazém Não Estilo Como é que eu faço Para subir de nível Cara o sistema Desse jogo É muito completo É muito completo Mesmo Deixa eu ver Uma coisa Aqui Agora lá Já aprendi Bastante coisa Aqui Deixa eu ver Uma casa Que falta Então aqui De importante Aprender a fazer um Braseiro Que eu acho que Onde eu vou poder Cozinhar Comida Ok Uma cama Melhor Aprender a fazer Uma cama Aprender a fazer Uma mochila Que eu acho Que a minha Pode acabar Rasgando No meio Das aventuras Aventuras Aprender a fazer Pano Fazer curativo Bandagem No caso Aprender a fazer Tala com madeira E Trabalho básico De metal Vamos estudar Tudo que a gente Pode estudar A gente já Já pegou aqui Temos aqui Estação de fabricação Nível 2 Vamos aprender Já estou ficando Com fome Já Já estou basicamente Quase um dia Quase 24 horas Fazendo isso aqui Mochila prática Aprenda a fazer Uma armadilha básica Com molas Que você pode Colocar em um parque Nossa Muito bom Aprenda a fazer Gazua básica De pequenos fios Espinhos de metal Para abrir gavetas Durante uma pesquisa Muito bom Isso aqui É tipo uma chave Improvisada Que a gente vai poder Abrir gavetas Vamos aprender A fazer uma faca Uma daga No caso E trabalho mecânico básico Acho que o título Do vídeo de hoje Vai ser basicamente Estudando Pronto Acho que a gente aprendeu Tudo aqui Que poderia Aprender Vamos ver aqui A durabilidade de defesa Quase inexpugável A instalação de defesa São duráveis E você pode lidar Com a maioria As outras Vamos lá Já fiquei com fome Nesse tempo Que eu fiquei fazendo isso Vamos comer alguma coisa Aqui Preencher logo A barra inteira Ok Vamos dormir Para amanhecer Eu preciso acordar Cedo Às 10 da manhã É apertar para dormir Até amanhã sim O sistema desse jogo É muito bom galera Galera Se vocês estiverem gostando Do vídeo Já deixa o like E se inscreve no canal Eu não sei quantos minutos Já deu Mas Se ficar muito grande Eu posso estar cortando Eu não sei Mas é isso Vamos lá continuar aqui Os zumbis atacaram Aqui o refúgio A noite Acerca Mostra sinais de dano Felizmente Eu costuri Com antecedência Caso contrário As consequências Teriam sido desastrosas Realmente Terei que ser Mais proativo Em relação ao estabelecimento E aplicação De sistema de defesa doméstica Com manutenção De rotina Não posso permitir Que meu refúgio Seja atacado Por zumbis Deveria consertar Essa barricada Acho que aqui É o segmento Da história Se eu tiver uma chance É melhor melhorar As defesas ao redor Do refúgio A parede da barreira Exige reparos Ao longo do tempo Manutenção regular Me garante Viver Para ver Outro nascido Só Realmente Vamos lá Aqui Reparar Vamos Aqui tem a barrinha Da nossa cerca A gente tem que ir reparando Ela Ao longo do tempo Porque senão Os zumbis vão acabar Quebrando ela E matando a gente Aqui dentro Aí acho que Basicamente Consertou Fabricação Eu acho que Eu vou fabricar Uma cama melhor Acho que a cama Que eu estou ali Está muito ruim Acho que eu vou fabricar Uma cama melhor E eu estou precisando Isso aqui também Para cozinhar comida Porque eu não sei Se eu vou caçar aqui Então vamos dar um jeito Já de fazer Esse braseiro Aqui O que já fez Vamos lá Temos aqui o braseiro Aí basta adicionar lenha E a gente pode Usar ele Muito bom Sim Vamos lá Esse vídeo Que eu estou fazendo Um pouco maior Não sei E aí eu vejo Na hora de cortar O vídeo E dar continuação A ele A gente tem aqui Agora Alguns índices Para poder sair Na exploração Eu vou Pegar aqui Vamos lá Para o mundo exterior Dar uma explorada E ver Temos aqui agora Quatro lugares desconhecidos Que a gente não sabe O que é Eu vou Para aqui Eu não sei Onde é E vamos lá Pesquisar Dar uma explorada E ver o que é Esse local Loja de esquina Vamos lá Chegamos aqui Tem um zumbi aqui Vamos lá No modo stealth Já era Eu vou precisar Logo logo De uma mochila melhor Nossa Ele viu Ele viu Nossa Eu perdi vida A toa Aquele sistema Lá Não é tropa Eles conseguem ouvir A direção Que está vindo O barulho Ele desistiu Já foi Temos aqui Nossa A carne de rato A carne de rato Pode ser cozida Frita ou ensopada Ou cru O humor pode diminuir Pode estragar Que nojento Nossa que nojento Mesmo Carne assada Podre Carne assada Podre Que está enchendo Está Enchendo Diminui o humor Um contagem Esperado Para florescer Eu não vou levar Isso aqui Pelo bem Pelo contrário Eu tenho aqui Batatas Batatas Tem batatas Tem batatas Tem uma escultura De madeira Painel de madeira Entalhado Você pode ser Aproveitado Para usar Como componente Básico De madeira E conseguir Uma caixa De ferro Eu vou Comer Isso aqui Eu posso Entrar No modo Stealth Quando eu quiser E deixar o modo Stealth Na automática Eu vou precisar De uma mochila Maior Eu vou precisar De uma mochila Maior Porque Para vir Explorar Para vir Lutear Eu vou precisar De mais espaço Eu pensava Que poderia No caso As batatas Poderiam Acho que Eu vou jogar Essa escultura De madeira Fora Isso aqui É o que? Uma borracha Acho que Eu vou precisar Mais de comida Então Eu vou levar Isso aqui No mini Deser Tem o sistema De Caraca Esse aqui Está meio Que diferente Tem que vir Pelo outro lado Para poder ver Acho que Ele ouvi Acho que Ele ouvi Acho que Eu tenho que Me esconder Aqui Para ele não Ah mano Ele não Vi Boa 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 Pronto Já foi Acho que Vou ter que Voltar em casa E voltar aqui Para lutear De novo Nossa Tem muita Coisa Boa Aqui O ruim é que Aqui não tem Sistema De empilhar Temos aqui Carne de coelho Acho que Vai valer Mais a pena Do que Uma batata Vou pegar Essa carne De coelho Tem aqui Cevada Cozido Ou cultivado Em estufa Foi transformado Em álcool Medicina Bebida Eu vou levar Isso aqui Porque acho Que isso aqui Vai ser muito Importante Eu vou comer Isso aqui Com esses dois Eu vou levar Isso aqui Porque se eu não me engano Eu posso fazer álcool Como é cevado Eu consigo fermentar Fazer álcool Pode servir Tanto para Fazer alguma bebida Quanto para É Quanto para Eu conseguir fazer álcool Para a medicina Então Eu vou voltar para casa Eu quero saber Só onde é a saída Eu não lembro de a saída Deixa eu tentar Encontrar a saída Eu preciso voltar Com a mochila Totalmente vazia Eu vou comer tudo Em casa Tudo que eu puder comer Eu vou comer em casa E vou voltar Com a mochila Totalmente vazia Porque eu consigo Lutear muito Tem um aqui Nossa Aqui tem dois Provavelmente Aquele outro Vai vir Não Ele não veio Não Ele não veio Tem que ver Qual o comportamento Deu Acho que ele vai Ficar virado Para lá Nossa Que barulho Insuportável Pronto Te matou Aqui Acho que a saída Está para cá A saída está aqui Para cima Eu vou ter que voltar Com uma mochila Eu vou tentar fazer Uma mochila maior Uma mochila melhor E voltar aqui Vamos lá Para casa Eu acho que basicamente Foi Foi isso Esse vídeo aqui Te deu uma Luteada Conheceu um pouco Mais dos materiais Estudou bastante Coisas aqui Para Para a gente fazer De receitas Aqui no No jogo A gente vai conseguir Construir bastante Coisa Aqui A gente deu Uma pequena Explorada No Em um lugar novo Tem lugares Novos Para explorar Lutear Eu vou ter que fazer Um armazenamento Novo Provavelmente Porque eu não tenho Espaço Mais nesse Armazenamento Aqui E a gente conseguiu Uma parada Muito massa Mas a gente tem que Voltar lá Porque ela ainda Ficou muito Lute Então Basicamente É isso Vou testar Esse vídeo Por aqui Valeu Vou ter que cortar Muita parte Esse vídeo Porque esse vídeo Ficou muito Grande Mas é isso aí Que chegou até aqui Se inscreve no canal E deixa o like Tamo junto Valeu É nóis Até o próximo Capítulo Fui Tchau